Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, novidade no aplicativo do Nubank. Agora é possível fazer novos investimentos, além daquele tradicional 100% do CDI. Agora tem mais DI aí, você vai poder investir, escolher o prazo para resgate, pagando mais o Nubank para você. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e consegui alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Gente, já pensou você então fazer um investimento com o Nubank na sua conta digital do Nubank? Dá uma olhadinha. E aí vocês estão vendo aí, conta, 100 reais, 33 centavos na conta do Nubank. Área Pix, pagar, transferir, depositar, pegar emprestado, recarga de celular, cobrar doação e encontrar atalhos. São as possibilidades que você tem aqui junto com a conta digital do Nubank. E aí você está vendo ali, conquiste planos futuros, conheça as opções de guardar dinheiro, né? E aí você tem a possibilidade de guardar o seu dinheirinho. Você vai clicar então em guardar dinheiro, clicar em guardar dinheiro, vai abrir para você o quanto você tem de saldo, tá? Quanto você tem de saldo e aí você vai colocar o valor que você quer guardar. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50 reais, tá? Vou colocar 50 reais dos 100 e 43 que está guardado aqui, tá certo? E vou clicar em continuar. Nesta tela, quando você clicar em continuar, vai aparecer para você então, guardar a qualquer momento, rende 100% do CDI. Ou seja, o dinheiro parado neste CDB vai render 100% do CDI e você resgata a qualquer momento. Mas, se você quiser guardar para o dia 4 de novembro de 2021, ou seja, para resgatar somente em 4 de novembro de 2021, o Nubank vai te pagar 102% do CDI. Mas, se você não estiver com prece do dinheiro e quer resgatar somente em 3 de fevereiro de 2022, o Nubank vai te pagar 104% do CDI. Mas, se você quer receber só em 6 de maio de 2022, o Nubank vai te pagar 106% do CDI. Mas agora, se você quer receber só em agosto de 2022, o Nubank vai te pagar 112% do CDI. Neste caso, eu vou colocar aqui R$50,00 para agosto de 2022, para que o Nubank me pague 112% do CDI. E aí, no caso, eu vou clicar em ver resumo. Clicando em ver resumo, o Nubank mostra resgate planejado 5 de agosto de 2022, rentabilidade 112% do CDI. O dinheiro guardado desta forma não poderá ser resgatado antes da data planejada. Tá certo? E aí, eu confirmo. Vamos ler o contrato, tá? Tem o contrato aqui para que vocês leiam comigo. E eu clico em aceitar. Clicou em aceitar, vai pedir o quê? A senha. Adicionei a senha. Pronto. O seu dinheiro foi guardado. Com sucesso, eu saí do aplicativo. Vou entrar de novo. O dinheiro já vai estar na aplicação. Vocês podem ver que já saiu da tela principal o valor de R$100,00. Tá certo? Ficou R$50,00 aplicado lá. E aí, vocês estão vendo lá o dinheiro disponível a qualquer momento. R$50,00 e tem um centavo que vocês tinham acompanhado aqui na hora que eu fiz a apresentação do aplicativo. E agora já está lá constando disponível R$50,00 para agosto de 2022, para que eu faça o resgate neste período. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, vale a pena fazer esse investimento que você fez aí de R$50,00 na conta do Nubank, planejado para agosto de 2022? Para um ano, né? Então, gente, vamos lá. Você viu que eu fiz uma simulação aqui com R$50,00, e também não estou incentivando que vocês façam isso. É apenas para que você entenda que existe a possibilidade na conta digital do Nubank, em que, se você não for usar o dinheiro, e você não tem emergência para esse dinheiro, você só vai usar ele daqui a um ano, caso você tenha certeza do que você está dizendo, 112% do CDI, você concorda comigo que é melhor que 100% do CDI. Concorda comigo? Então, só para que você entenda mais ou menos quanto que renderia R$50,00 para receber em agosto de 2022. Mais ou menos R$1,85 para resgatar daqui a um ano. Então, eu teria R$51,85 mais ou menos recebendo esse dinheiro com o Nubank daqui a um ano. Então, é isso. Se você tem dinheiro guardado e não vai usar, e deixa na conta do Nubank rendendo 100% do CDI, se você gosta da conta do Nubank, você usa a conta do Nubank, e você tem a possibilidade de ganhar mais do que o 100%, logicamente que o rendendo 100% você resgata a qualquer momento. Deu uma dor de barriga, você vai lá e tira. Neste caso aqui, não. Ele é programado para você receber somente neste período. Então, se você colocar, por exemplo, para 102% do CDI, você viu que vai receber neste dia. Se você vai colocar, no caso, neste caso, para 112% do CDI, você só vai receber daqui a um ano. No caso, hoje eu estou gravando, é a data que está aparecendo para vocês aí, que vai cair no mês de agosto de 2022. Está certo? Então, vale a pena? Vale muito a pena, desde que você saiba o que está fazendo, e é muito melhor investir em 112% do CDI do que 100% do CDI. Então, é muito melhor você fazer isso do que manter com liquidez diária para resgate automático. Quanto maior o tempo do dinheiro investido, menos taxa você paga junto aos investimentos que o Nubank tem. Então, o CDB, se você resgata com menos de 30 dias, você vai pagar o IOF e vai pagar os impostos. Se você mantém o dinheiro para mais que 30 dias, você vai pagar apenas os impostos, que pode chegar de 22,5% a 15%. Então, quanto maior o prazo, menos taxa você paga. Está certo? Está aí a novidade do Nubank, novos investimentos CDBs do Nubank, rendendo até 112% do CDI. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Richard Paiva, um grande abraço. Magali Neves, um grande abraço. Jefferson Thiago, um grande abraço. Fernando Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.